Ainda não, tipo assim, a galera ainda não, parece que não enxerga o forró como uma grande coisa assim, pra premiar e tal. Eu sei que vocês nem precisam desse prestígio, mas eu acho que ainda falta a galera reconhecer mais. Mas é bom ser reconhecido, né? Assim, o forró, de 20 anos que eu canto forró, que eu sou forrozeiro nato, esse ano de 2021 foi o ano que o forró foi mais reconhecido, digamos assim, né? Na pandemia, eu acho que as pessoas que não conheciam o forró se deram o luxo de ver as lives e ver que a gente não toca só no São João. Eu acho que isso foi uma coisa... A maior prova disso é que o Barão de Apisadinha foi indicado ao Grêmio. E isso é real, porque os caras tocam pra um milhão de pessoas, é real, não é inventado. Se tem gente ouvindo é porque é bom e por aí vai. Mas que existe um preconceito, existe. Eu acho que hoje bem menos. Mas no tempo que eu comecei, tem um fato que eu sempre me lembro, que eu fui fazer um show em Natal, isso foi em 2005, a banda tinha estourado com chupa que é de uva, virou febre nacional essa porra. Na minha boca eu viro fruto. E era que nem assim, né? Era. Naqueles três anos, chupa que é de uva, hein? Essa música estourou muito, mano. Aí a gente foi fazer um show em Natal, era eu, Cidade Negra, Cláudia Leite e Timbalada, né? Só eu de forró. Eu cheguei lá, o contratante não tinha camarim pra gente. A gente foi perguntar pro que, rapaz, banda de forró, precisa de camarim, não. Sobe no palco, liga a sanfona e toca. Nossa! Até hoje eu não esqueci, conheço o contratante, já contratou a gente depois, não vou falar o nome dele, lógico. Mas assim, as coisas que aconteciam quando a gente começou a tocar forró, tinha o preconceito, mas como você falou... Pra ele é mais caro, viu? A gente quis mostrar pro povo que o mesmo som que a Beyoncé usa, eu uso aqui também. O mesmo palco, o mesmo LED, o mesmo microfone, a musicalidade é tão boa quanto... Porque eu acho que quando as pessoas pensam em forró, algumas pessoas que não conhecem, acham que é um triângulo, um pandeiro e uma sanfona, mas não é. Nunca. Não é. Não, e às vezes só é isso, mas é bom também. Mas é bom também. O Dominguinhos é uma prova disso, o cara pegava uma sanfona, dava um show só ele tocando. O Fala Mança não fez mais sucesso. Pelo menos eu lembro de ter feito muito sucesso aqui em São Paulo. No Brasil inteiro, Brasil, virou febre. Era um boom, um triângulo e um tato, pô. Foi a única banda de forró que saiu do Sul pra o Nordeste, a gente consumiu muito. Então existia esse preconceito, ou o pessoal não conhecia, ou não se dava o luxo de conhecer. Mas em 2021, graças a Deus, no Spotify, que é a nossa maior, que a gente tira como termômetro, a gente ficou do um ao décimo só forró, né? João Gomes, Zé Vaqueiro, Natan, Mário Fernandes, Vitor Fernandes, Tacis e por aí vai. Eu fiquei muito feliz, eu não tava lá, mas eu tava feliz. Eu consegui chegar no dez segundos, não cheguei no dez, mas tá bom. Safadão e por aí vai. O que a gente não quer é ser melhor do que nenhum ritmo, a gente quer estar entre os ritmos. Antigamente quem mandava no Spotify era funk e sertanejo. Acho que só o sertanejo.